Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson, estou vendo esse vídeo aqui bem rapidinho aqui para deixar um depoimento após 5 meses de utilização desse produto chamado pau de cavalo gel. Então você está querendo comprar esse produto aí para tratar sua própria ejaculação precoce, sua própria direção ou até mesmo por muitas das vezes você tem um aumento peniano aí, né? De 5 a 8 centímetros. Então resolvi me gravar esse vídeo para vocês aqui porque nos últimos dias eu estou vendo muitas coisas acontecendo a respeito desse produto, muita mentira, muitas pessoas aí estão sendo enganadas, muitas pessoas estão tendo efeitos colaterais, as pessoas estão prejudicando a saúde, muitas delas estão tendo que fazer uma cirurgia depois, né? Lá no órgão, porque está utilizando esse produto e esse produto está tendo muito efeito colateral. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para saber se você pode utilizar esse produto ou não e também para você saber por que está acontecendo isso. Então eu vou estar te passando aqui meu relato após 5 meses de utilização e eu espero que te ajude muito, beleza? Bom pessoal, pau de cavalo gel, dá na mazeta com um produto que trata a própria ejaculação precoce, própria direção e te dá um aumento de 5 a 8 centímetros aí na sua ferramenta de guerra, sua ferramenta de trabalho, sei que você me entende do que eu estou te falando aqui. E o que acontece pessoal? Muitas pessoas estão comprando esse produto através de sites classificados, até mesmo no Facebook, em grupos de Facebook, de sex shop, estão comprando em lojas de sex shop, estão comprando na Shopee, Americanas, Mercado Livre, esses sites classificados que as pessoas costumam comprar eletrônicos, comprar qualquer coisa, capim de celular, essas coisas. E o que acontece? Esses produtos pessoal, eles não são vendidos de forma alguma em sites de terceiros, esses sites que você pode cadastrar produtos para poder revender. O produto é apenas vendido através do site do laboratório. E através disso, o que está acontecendo? As pessoas estão falsificando, colocando esses marketplace e vendendo falsificação. E devido a isso, muitas pessoas estão prejudicando a saúde, porque estão utilizando o produto da Shopee, Americanas, OLX, grupos de Facebook, sex shop. E o que acontece? Estão tendo reações alérgicas, porque não é um produto original. Então, se atenta muito na hora que você está comprando, para você vir comprar o produto original, para você não vir ter efeitos colaterais, em vez de progredir, você retroceder. Ok? Então, se você durava aí um minuto, dois minutos, você passar a durar aí cinco segundos, aí você vai saber o que é um efeito colateral pesado em estar comprando esses sites classificados. Caso você não saiba, pessoal, qual é o site oficial da empresa, o site laboratório, que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, além disso, te dá 30 dias de garantia para você estar utilizando o produto, e ver se vai funcionar para você ou não, vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, do site oficial, onde eu adquiri o meu tratamento após cinco meses. Beleza? Foi o tratamento que eu fiz. É o tratamento que eu recomendo para você, porque eu passei pelo urologista, ele me recomendou para estar tendo um aumento aí de 5 a 8 centímetros. Eu precisava estar utilizando durante cinco meses de tratamento. Nesse período de cinco meses, eu ganhei 6 centímetros de aumento, beleza? Na ferramenta, estou super satisfeito. Eu só queria ganhar 3 centímetros, ganhei aí 6 centímetros, é o dobro do que eu queria, então estou super satisfeito. Consigo durar mais, consigo me controlar, tenho mais disponibilidade, além de ter muito mais energia. Então, é um produto que funciona, mas desde que você compre através do site laboratório, que é o site oficial da empresa, ok? Para você ter aí todas as regalias que ele te promete, todos os benefícios, e além disso, ter garantias e ter uma entrega rápida, e além disso, segura, porque ninguém vai saber para o que você está utilizando. Então, estou deixando aqui abaixo o link do site oficial, do site laboratório, para vocês virem adquirir com segurança. E um segundo alerta que eu quero te entregar aqui é o seguinte, muitas das pessoas pensam que você está utilizando esse produto aí durante 15 dias, você vai ter um aumento aí de 8 centímetros, não é bem assim que funciona. Como qualquer outro tratamento, ou como uma cirurgia, porque uma cirurgia você tem que fazer um tratamento depois, que é o pós-cirurgia, custa 30 mil reais. E um tratamento que você vai fazer, você não vai ter um resultado aí imediato aí de 15 dias, você vai ter um aumento de 8 centímetros, e curar o problema de ejaculação precoce, problema de direção, em 15 dias. Então, é um tratamento. Se você não tiver condições financeiras para você fazer o tratamento de 5 meses, que é o mais recomendado, faça de 3 meses, caso você não tenha condições financeiras para fazer de 3 meses, você compra o mês, quando você vê que está acabando, você compra novamente, mas não deixe interromper o tratamento de 5 meses. É muito importante que você siga a bula para você estar tendo os efeitos positivos, ok? Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Peço desculpas aqui por gaguejar, por estar fazendo aqui algo aqui que não agrade vocês, porque eu não sou um especialista de gravação, sou deixando aqui o meu depoimento depois de 5 meses de utilização, porque eu estou ouvindo muita mentira, muita gente sendo prejudicada em estar comprando produto pirata, produtos em sites classificados. E aí, eu resolvi deixar tanto o site oficial aqui para vocês na descrição, para vocês comparem com segurança, e também deixar esse alerta aqui para vocês não caem em papinho aí de pessoas que estão dizendo que você vai conseguir ter um tratamento aí de 15 dias, ok? Então, faz o tratamento que eu comecei comendo, e ótimo sucesso aí para você, com as garotas, né? Então, fica com Deus!